A CIDADE NO BRASIL Também ser fera Toma um fósforo, acende teu cigarro O beijo, amigo, é a véspera do escarro A mão que afaga é a mesma que apedreja Se alguém causindo a pena tua chaga Apedreja essa mão vila que te afaga Escarra nessa boca que te beija A CIDADE NO BRASIL Obrigado.